Meu, finalmente no Maracanã, no Brasil, acho que não tem como dizer especial, acho que, meu Deus, vou te dar uma vida na hora certa. Pô, meu, Maracanã lotado, antes de entrar eu vi o vídeo, eu falei, meu Maracanã tá lotado, eu falei, meu Deus, meu treinador, nossa academia lá em São Paulo, a G13, é na nova independência no Bruca. Eu falei, mas não, quem diria ainda, nova independência pro Maracanã.